Você compôs o seu álbum no momento de descoberta? Sim, totalmente. Explica um pouquinho como é que foi isso. Olha, eu comecei a pensar sobre a minha existência tinha quatro anos. Eu sei que isso é precoce, mas eu realmente sou uma criança velha. Eu já nasci um pouco mais à frente, minha mãe falava isso. Passei de quatro anos até dezesseis tentando entender essas transformações, desde cabelo, colocar coisas, pensar sobre usar roupas ou não. E isso tudo eu observava. Minha mãe, minha irmã, que a gente morava junto. Meu pai já tinha se separado. Eu ia lá na casa dele, via ele, mas eu realmente não entendi. Bofe, jamais. Aí eu começava a entender o que eu era até 19 anos. Que eu acho que foi o pico, assim. Eu iniciei a faculdade e lá eu vi muitas pessoas. E já tinha, inclusive, pessoas trans lá. E eu falei assim, caramba, que doideira. Olha só, eu acho que eu sou um pouco parecida com ela. Aí apareceu a Línica. Porque a Línica aparece e o show dela em Salvador, que foi o primeiro show, eu vi a aparição de uma mulher. Eu falei assim, gente… Eu e ela, parecidas. Eu acho que eu vou entender um pouco mais se a gente se conhecer. E eu não tinha ideia de como a gente poderia se conhecer. Mas a gente se conhecer lá em Salvador. A gente conseguiu, amor. Antes, inclusive, da minha transição. Inclusive, ela é uma das pessoas mais importantes, assim, na minha vida. Foi madrinha do meu casamento. E o que você pode falar pra uma pessoa que tá passando por esse momento de descoberta, a gente precisa de se entender, né? Eu acho que é sobre ela, amiga. O espelho é o melhor amigo de qualquer pessoa. Principalmente porque a gente vive numa sociedade onde já existem os padrões, né? Eles são super ajustados e a gente tem que entrar e tentar se encaixar. Quando, na verdade, essa não é matemática lógica. Até porque você nasce com as suas vontades, com os seus desejos, né? Enfim, com o seu corpo, que são completamente diferentes de outros corpos. A gente precisa entender a si mesmo. Pra não comparar a outras pessoas e acabar entrando em tristeza, em uma possível depressão, como várias pessoas entram, porque elas não conseguem realmente se encaixar. Eu fui rebelde. Eu acho, assim, que rolou uma parada muito doida na minha cabeça. Eu falei assim, vou de encontro a tudo e todos. Minha cidade, meu bairro, as pessoas, parentes, principalmente parentes, mas... Ih, eu nunca dei confiança. Corajosa. Ih, eu nunca dei confiança pra parentes. Eu, hein? Todos os pais que vão assistir e vão escutar esse momento não oprimam o filho de vocês. A gente idealiza sonhos nossos pros nossos filhos, só que é sobre a vida deles. Mas é importante que as pessoas parem de reprimir umas às outras e passem a se colocar nas dores dos outros. Se não doeu em você, não fale da dor dos outros. Mas é a realidade, sabe por quê? As pessoas, elas dizem tanto que elas querem a verdade, né? E quando a verdade vem na cara delas, elas botam o preconceito delas pra fora. E é o que eu falo pras pessoas. Se acostumem, porque vocês não verão mais gente preta lavando privada. É verdade. O que te inspirou pra dança? Ah, meu amor, aí as maiores. Dona Beyoncé, Rihanna. Não tem como. Ah, então, nesse momento, por favor, Tati, solta o som porque eu quero ver se rebolar. Tati, é minha cara. Pera! Oi! Oi! O Arrocha de Salvador. Trem, trem. Pera aqui. Um, dois. Rebola, rebola. Um. Não, eu tenho que botar a carinha de choro aqui. Carinha de choro. E, um, dois, três, e, e, e. Você ainda sofreu por amor, amiga. Ti, ti. Meu nome! Mas o seu primeiro óbvio se chama Junifer. O que quer dizer essa palavra? Olhos do amor. Ah, adorei. Ah! Quando eu fiz santo, o nome que sai de lá, você sai com um nome. Esse é o meu nome, que é a de Gina. O Junifer. Só que eu tava no processo de construção do meu disco. E fazer santo também é uma reconstrução de si mesma. Então, acabou que se uniu todas as coisas. Quando eu vi, eu falei assim, meu Deus, meu nome. Tem tudo a ver com o meu disco, que vai falar sobre a minha transformação, sobre todas as coisas que eu vivi até agora. Foi assim, o casamento perfeito. O Junifer é tudo que vocês estão vendo agora. e isso aqui. Como foi a sensação de ver uma mulher trans na capa da voz de amor? Conta esse babado. Todas as minhas coisas, gente, que eu já fiz na vida, principalmente de cantora pra frente, as conquistas, elas vêm junto com alguém. Ou com milhões de pessoas. Isso é muito incrível, porque eu fico feliz por mim, pensando na construção disso no futuro. Quando a capa saiu, e eu descobri, porque eu não sabia que era a primeira no mundo, eu falei assim, gente, o que é isso? Que doideira não saber que não existia ainda uma capa de uma mulher trans. Quanto mundo tá arcaico, né, amor? Que já deveria ter há muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, é um marcador incrível de ser, no Brasil, uma mulher trans, né? Eu sou preta, daqui do Brasil real, de Salvador, nordestina. Quando eu venho com essa representatividade, é muita gente junto. Pra mim, não foi só mulheres trans e pretas, mas foram mulheres pretas, porque eu acredito que, inclusive, a gente precisa. Você modificou mais uma vez, né, o gráfico onde mulheres pretas não se casam. E você se casou, gata. E você, você sonhou em casar? Eu acho que sim, porque a minha mãe, ela é separada. E o meu pai abandonou, né? E aquela vida, acho que a gente já sabe, na favela, os homens é babado. E ela fez as vezes dele, sabe? Ela não foi um pai e uma mãe, ela foi uma mãe, uma grande mãe. Fui crescendo, fui entendendo o que significava, mas eu precisava encontrar um amor verdadeiro, assim, real, que me fizesse casar, porque eu sou libriana. Mas o Josué amou. Ele foi, assim, recorde. Recorde.